É alta a madrugada E eu aqui sem você Passa o dia, passa a noite E eu não sei te esquecer O que você fez comigo Pra me dominar assim Eu te amo e não consigo Mas te afastar de mim Quando chega a noite bate o desespero Deito do meu lado sobra um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Neste desespero amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia E eu passei sozinho que sem ninguém O que você fez comigo Pra me dominar assim Eu te amo e não consigo Mas te afastar de mim Quando chega a noite bate o desespero Deito do meu lado sobra um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Neste desespero amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho Que eu passei sozinho que sem ninguém Quando chega a noite Quando chega a noite bate o desespero Deito do meu lado Deito do meu lado sobra um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Neste desespero amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho que sem ninguém Que eu passei sozinho que sem ninguém Que eu passei sozinho que sem ninguém O amor às vezes ri, nos arrasa o coração Já sofri até demais, chego a perder a razão Tô cansado de sofrer, vou fazer algo por mim Nem que eu vou o mundo inteiro, atrás desse amor sem fim Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo O meu peito está doendo Nosso amor foi tão bonito Pena que pouco durou Eu te amava loucamente E você também, amor Mas o tempo foi passando E você de mim cansou Eu fiquei aqui sozinho Louco pelo seu amor Louco pelo seu amor Eu fiquei aqui sozinho Louco pelo seu amor Não faz assim O nosso amor O nosso amor não pode ter chegado ao fim Não faz assim Amo você Volte pra mim Tem dó de mim Nosso amor foi tão bonito Pena que pouco Pena que pouco durou Eu te amava loucamente E você também, amor Mas o tempo foi passando E você de mim cansou Eu fiquei aqui sozinho Louco pelo seu amor Eu fiquei aqui sozinho Louco pelo seu amor Não faz assim O nosso amor não pode ter chegado ao fim Não faz assim Amo você Volte pra mim Tem dó de mim Não faz assim O nosso amor não pode ter chegado ao fim Não faz assim Não faz assim Amo você Volte pra mim Tem dó de mim Amo você Volte pra mim Tem dó de mim Assim Com aerença Seis ợ